Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal com a Suits e o Boon galera Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pop The Nation ou Minecraft 1.2 como vocês preferirem E dessa vez eu trago uma nova interface de craft aqui para o Minecraft 1.2 Isso mesmo galera, o criador dessa interface, ele fez uma interface muito parecida com a do Minecraft PC Tem até o livro de receita, muito fera mesmo Então se você já curtiu, peço muito seu apoio deixando aquele like maroto que é muito importante E se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito para receber os próximos vídeos e novidades E é muito importante seu like, seu comentário para você estar recebendo as próximas notificações dos vídeos novos Já que o YouTube mudou o algoritmo e é assim que ele entende que você está gostando dos vídeos do canal E vai estar mandando os próximos para você Claro, se você marcar o sininho também Mas vamos lá galera, vou mostrar aqui para vocês basicamente como essa interface Muita gente reclamava aí da interface nova do Minecraft 1.2 E essa aqui eu acho que vai ajudar um pouco vocês, ok? Só que para ela funcionar, primeiramente você vai ter que vir aqui em opções Vai descer até aqui a opção de vídeo E vai estar vindo bem aqui em perfil de U Vai estar mudando aí de classe para clássico, ok? Assim que você mudar, você vai perceber que o craft vai ter mudado aí também A forma que vai estar aparecendo o craft para você Agora tem até o livro de receita, onde você consegue estar escondendo ali, né? Aquela aba do lado esquerdo, galera Olha só que maneiro isso, sério Muito, muito fera mesmo Também funciona aí no modo criativo Mostrar aqui para vocês Deixa eu colocar aqui no modo criativo Já vou aproveitar também, né? E deixar aí de dia Porque jogar de noite é muito ruim Deixa eu vir aqui Beleza Colocar aí sempre dia Ok Também vai estar funcionando aqui, galera Aí no modo criativo Se eu clicar aqui, vocês vão perceber Que também vai ter aqui, ó Existinho Ele não existe sem essa interface, tá? Foi adicionado também aí pelo criador da interface E eu acho mais fácil estar navegando aqui por esse menu Do que por aquele outro menu que veio no Pocket do Minecraft 1.2 Que está bem complicadinho mesmo Mas enfim Para estar mudando aqui também para o modo aí, né? Do craft Eu vou estar clicando aqui e mostrando para vocês, ó Criação Vai ter que inventar Você pode estar criando aqui e tudo mais E deixa eu ver se eu consigo também mudar aqui para o meu perfil Olha só Vai estar aqui o inventário também bem diferente, tá? Outra coisa também que dá para fazer aqui É como você vai estar equipando o seu mapa Deixa eu pegar aqui o mapa para mostrar para vocês Deixa eu vir aqui Beleza, lupa Vou digitar aqui mapa Aí, cadê o tecladinho? Vai tecladinho Aí Mapa, beleza Colocar aqui o mapinha na hotbar Ok Cliquei aqui, criar mapa Beleza Agora eu vou mudar aqui para o modo sobrevivência Para estar mostrando isso melhor para vocês Olha só Abrir aqui o menu Beleza Opa, já está no modo criativo? O que aconteceu? Deixa eu vir aqui e ver Ah, tá Tem que mudar aqui nas duas opções Olha só Vou abrir aqui Colocar o mapa ali, ó No local do escudo E vai aparecer aqui Na minha segunda mão Isso aqui também Foi o criador dessa interface que colocou E claro Esse livro de receita aqui Ele não existe ainda no Minecraft 1.2 Tá, galera? E o criador conseguiu colocar ele aqui, ó Para estar mostrando o menu da esquerda E também ocultando esse menu da esquerda Eu curti bastante esse tipo aqui de craft Tá igualzinho do Minecraft PC Até com o livro de receita E espero que vocês tenham gostado também E agora eu vou estar mostrando para vocês Como eu estar instalando essa interface E para estalar é super fácil A primeira coisa que você vai precisar É de um gerenciador de arquivos E caso você não tenha Vou te indicar o que eu uso Que é o S-File Explorer E o link para download vai estar aqui na descrição Caso você queira baixar E instalar em seu dispositivo também Então assim que você abrir o seu gerenciador Você vai procurar o arquivo que você baixou Que no caso é o Noidea4name.mcpec Você vai clicar nele Vai aparecer uma telinha preta Logo depois disso vai abrir o Minecraft Lá em cima vai dizer que a importação começou E logo em seguida Que a importação foi bem sucedida E assim que desaparecer a segunda mensagem Você vai clicar em opções Vai vir aqui na opção Recursos globais E vai ativar aí A textura chamada No Name Ok Assim que você ativar E aparecer na parte superior Isso quer dizer que já está aí Pronta E está funcionando Agora eu vou mostrar para vocês Aqui criando um novo mundo Então vamos lá Deixar aqui No modo criativo mesmo Ok E vamos então esperar Construir terreno E pronto galera Terminou aqui de renderizar Então a primeira coisa que eu vou fazer É estar mudando aqui A forma aí de craft Vou mudar de pocket para clássico Vindo aqui em vídeo Perfil de U Colocar aqui clássico E ok Basicamente agora Eu já posso ter a nova interface Para mostrar para vocês melhor Vou pegar aqui uma craft table Beleza Aqui está ela Ok Vamos colocar aqui no chão E assim que eu clicar nela Vai aparecer aí para mim O novo craft Só que para aparecer Claro Eu tenho que colocar no modo sobrevivência Porque no criativo A gente não precisa estar craftando nada Então deixa eu mudar aqui rapidinho Beleza E olha só galera Aqui está o novo craft Com o livro Você consegue ocultar aí Você consegue ocultar a interface Do lado esquerdo E também está colocando ela Para mostrar Mas enfim galera Basicamente Essa daqui é uma nova interface Muito legal mesmo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabe Deixa o like Que é muito importante Compartilhe o vídeo com os amigos E deixe aqui nos comentários O que vocês acharam dessa interface E se vocês gostam dessa interface Que veio no Minecraft 1.2 Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E muito obrigado A todos vocês que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Fui E aí E aí E aí